Uma velha conhecida de vocês, aí vem ela, eu estou falando de Jack Tequila Yeah Eu disse punk lá no Morro da Mangueira Essa menina está de risco e É, o paião na ramba do cruzeiro, é Essa menina tá dizendo, don't worry Cause everything is gonna be alright Everything, every time, we replay by night Oh, yeah Quero ouvir, seu nome é Jackie, Jackie, o que é plantidade? Jackie, yeah É, o Jackie, o que é plantidade? Eu tenho tequila Cantão, cantão Ready or not Eu aí? Eu vou É, a gente tá, por acaso a gente tá aqui na beira da praia Reggae lá na rádio do café Amasiada que tiver afim, vai lá Eu vou ficar com Jackie, yeah Se é que Jackie vai pra lá E se não for, já foi O bonde do... Saudade na rampa do mundo, yeah Seu nome é Jackie, Jackie, você? Tequila Oh sabe Oh yeah Ô Jackie, mencing Tequila Ahê? Ahê? Aêê? Que del... This is all official Essa é a história de Jacqueline Misty, tequila, misto bem, manda e manda Onde é que foi nascer uma cabana Seu pai E pouco de um bebê Dois olhos se abençam Dois olhos se abençam Cadê ela, uma cara, manda aí, linda É uma língua, viva a minha marca 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 Aê, 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 viva a minha marca É uma língua, viva a minha marca É uma língua, viva a minha marca Viagem de avião Ali toda é virgem Dois olhos de amêndoa Vaca, cadela, macaca, gazela Linda Toda beleza se reconhece nela Onde é que tequila, coca-cola e água É uma língua, viva a minha mágoa Oh, 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 oh Caridade e senso praticou Signo de touro Tudo que por dentro é ouro A flora batucada Na barriga da manhã É no casebre, é no sobrado É no palácio, é na moita Bem-vão do bibili, big bang do bumbum A minha nega gosta Chega e se gosta a noite inteira A mão na ilhão Não é Here's the first of the day, fellas Já sabe que sempre é bem-vindo Senhores planetários, a festa está só começando Eu acredito que a este mundo exista só uma grande chiesa Que passa da Che Guevara e riva fino a Marchesa E se inscreva novos E se inscreva no canal E se inscreva no canal